Hoje o mundo tem grupo da família, e nós vamos falar de uma família, a família de Jacó, neste lugar, amém? Aleluia, Gênesis capítulo 37, abre aí comigo, aleluia, Jesus está neste lugar, 37 versículo 4, glorificado e exaltado é o santo nome de Jesus, vai glorificando. Glória a Deus, porque quando mais glória sobe, mais glória desce, pra Jesus operar aqui hoje, tu tem que mandar glória pra ele lá, tu tem que entregar o sacrifício de adoração, tem crente que vem entregar a adoração, mas não é uma adoração pra casa, a adoração não é pra lá, não é pra casa, a adoração é pra ficar aqui, pra subir pro céu, pra Jesus recebeu, porque eles sabem tudo, é sabendo, é sabendo, é sabendo, é sabendo a tua adoração. Ele, a cruz falou, a chanta era a nossa senhora. Gênesis 37, versículo 4, vai dizer assim, e vendo seus irmãos, que seu pai amava mais que todos eles, aborreciam e não falava com ele, pacificamente, amém, senta glorificando ao Senhor, senta glorificando, adorando, aleluia, prostrando ao Senhor, sentado mesmo com vocês, fecha os teus olhos, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto o Espírito Santo na estuda, e o Senhor vai trabalhar aqui por intermédio da palavra, o Senhor vai falar através da palavra, o Senhor vai curar através da palavra, o Senhor vai ressuscitar os teus sonhos através da palavra, vai glorificando o Espírito Santo na verdade. Papai, nós já sentimos a tua glória, a tua presença, nós não vamos ao Senhor, nós tributamos ao Senhor toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. Pai, opera neste culto, opera, Senhor, nesta reunião, Senhor Jesus, vai libertando, vai trabalhando, vai enchendo o crente de fé, crente de esperança, crente de paz, de autoridade, de revestimento, vai jogando o meu terra, Senhor Jesus, tudo que não vai repetir nessa noite, nessa noite, nessa noite, nessa noite, é o estudo em cadeias sendo quebradas, nessa noite, nessa noite, tem grilhão sendo desfeitos, nessa noite, nessa noite, tem cadeado sendo aberto, porque Jesus que liberta já chegou ali, Ele já chegou ali, Ele já chegou no teu lar, Ele já chegou na tua vida, Pai, visita a tua igreja e abra os corações, abra os corações, e 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 aqui não é diferente, Gênesis, capítulo 37, creio eu, que todos já estudaram, todos já ouviram falar, todos já ouviram pregações sobre este texto, vai dar a história de um te chamar José, o adolescente, José, ele tinha uma irmã de 17 anos, José, amado do seu pai, e você, aleluia, deveria louvar o Senhor, mas não faz porque você é amado de Jesus, Jesus, ele te ama, Jesus foi na ilanação do pecado, da morte, te resgatou, e te colocou em sentadinho, só pra você ficar adorando, só pra você ficar levando, então, nessa noite, Jesus está dizendo, você, meu filho amado, meu filho querido, minha filha querida, em Jesus tirava, José não é diferente, mas Jacó a primeira vai dizer que Jacó amava José, e Jacó então decide fazer uma túnica, uma túnica de diferentes cores, uma túnica de várias cores, Jacó presentia o filho José com uma túnica, ei, eu quero dizer pra você que está passando por perseguição, eu quero dizer pra você que está passando por afluta, eu quero dizer pra você que está passando por aflição, ei, meu bom Senhor, glorifica o Senhor no meio do deserto, no meio da túnica, no meio da túnica, no meio da túnica, no meio da túnica, vai glorificando, sabe o quê? Porque se estou te perseguindo, é porque papai te presenteou um almo de verde, é porque papai viu um brilho de velho da tua vida, e apostou em você, te deu uma túnica de verde, te deu um cor diferente, te deu uma vestimenta diferente, ele te deu uma voz diferente, porque ninguém é igual a ninguém, ninguém é tanto igual a ninguém, ninguém preto igual a ninguém, só que por causa de algo que o Senhor te deu, você está sendo perseguido, José também foi essa pessoa, José um jovem de 17 anos, José apacentava as ovelhas de seu pai, José cuidava das ovelhas de seu pai, José selava pela casa do pai, pelo homem do pai, José selava até pelos irmãos, só que José vai sonhar, e tenta algo nesta noite, não conta teu sonho pra quem não sonha, Jesus está falando com alguém nessa casa, porque às vezes você conta teu sonho pra quem não sonha, aquela pessoa que não sonha nem pra ele, vai acabar com teu sonho, José talvez por inocência, ele muda o sonho, Deus ele escolhe o nome de José, Deus ele chama José, Deus ele dá sonhos a José, só que José não entende sonhos que Deus dá a ele, José vai lutar pra o pai, José vai lutar pra seus irmãos, e às vezes não é quem está lá fora que vai te perseguir, às vezes não é quem está lá fora que vai querer te matar, às vezes não é quem está lá fora que vai querer acabar com a tua vida, mas é os próprios irmãos, eu acho interessante que José conta os sonhos, quando José é igreja, conta os sonhos dele pra seus irmãos, a Bíblia vai dizer que os irmãos aborreceram ainda mais, os irmãos se perseguiam ainda mais, os irmãos se beijavam ainda mais, é assim na vida de José e também é assim na tua vida, quando Jesus te resgata, quando Jesus te lava, quando Jesus te purifica, quando Jesus te coloca na tribuna, quando Jesus prepara uma cadeira de honra, quando Jesus prepara uma cadeira de destaque, quando Jesus te coloca em lugar de honra, alguém vai te enfejar, alguém vai querer te abater, alguém vai querer te perseguir, mas o Senhor lhe trouxe pra dizer pra uma pessoa, ei, eu sou da tua vida, eu sou da tua casa, eu sou da tua família, ai, daquele que se levanta contra você, ai, daquele que se levanta contra você, ai, daquele que te persegue, ai, daquele que morre no meu cabelo, porque até mesmo morre no meu cabelo, eu te livro na idade, eu te livro na saída, eu te livro no trabalho, eu te livro na igreja, eu te livro na escola, eu te livro na faculdade, eu te livro no teu serviço, Dizem agora algo mais da vida de inveja Porque além dos irmãos Não gostar dos sonhos dele Os irmãos ainda vai perseguir Por quê? Porque ele ganha uma dúvida Algo de destaque Já viu o ditado Que prego que se destaca Leva martelo Se o Senhor tem te chamada Tua vida de história, não fuja Mas entenda Que Jesus vai te colocar Na aprovação, Jesus vai te provar Mas você vai ser aprovado Mas quando você estiver Na destaque Vão querer te destruir Vão querer te dar puxar A beleza de coisas que você não fez Por quê? Porque tem gente que não faz E percebe aquele que faz Tem gente que não abre o coração Para a obra, mas percebe aquele que está na obra Eu quero dizer para você Que a inveja existe E é pior do que feitiçaria Hoje em dia Está mais difícil ainda Porque a gente está aí no gente A gente percebeu no gente A gente caluniando no gente E é uma coisa que só Jesus dá causa Só que Jesus me trouxe para dizer para uma pessoa Aleluia Aleluia Não desista do que eu coloquei Chora pro meu Não desista da cunha que eu te dei Não desista do carro que eu coloquei a do meu Não desista da casa que eu te presentei Não desista da tua família Não desista do teu casamento Não desista da tua casa Não desista do ministério do louco Não desista do ministério da palavra Não desista dos dois filhos Não desista do dom da palavra Não desista do dom da cor Não desista Por causa de perseguição Não desista Igreja Estão perseguindo ele Estão querendo matar José Os irmãos têm uma inveja Nemolíaca na boca de José E aquela inveja vai somentando E José vai sonhando Ele sonha com onze estrelas Ele sonha com o sol e a lua Sol e lua Quando se trouxeram as onze estrelas Deus já estava dando a interpretação Ele vai ser o que? O governador O que? O sol governa Um dia E a lua O governador Onde? Se próximo ao perante Deus já escolheu Para uma grande obra Não tem como retroceder Não tem como parar Não tem como deixar Não tem como voltar Não tem como Entende? Quando os irmãos têm A cor receita mais Invejam ainda mais Se irritam ainda mais Eu acho interessante Que José agora vai estar Longe dos irmãos Mas Jacó vai chamar José Jacó vai dizer Ele vai atrás dos seus irmãos Porque os seus irmãos Estão ali Vai ver como é que eles estão E José vai aonde? Vai até uma cidade Chamada Siquem Quando José chega na cidade Chamada Siquem Ele vai procurar os irmãos Você não vai encontrar Se José não me encontra Fato é Se você não encontra Aquilo que você procura Você vai voltar Do lugar que você veio Não é verdade? José era para voltar Mas Deus preparou o monstro Para ir contra o de José Porque a Bíblia vai dizer Que José estava perdido A Bíblia vai dizer Que José estava lá Sem saber para onde ir É mais interessante Deus prepara alguém E coloca lá no cenário Aí às vezes a gente pensa Mas um dia não tem ninguém José poderia voltar Porque eles falaram Que eles estão em salvo Não, não, não Jesus falou que vai te pôr Na cadeira de honra Jesus falou que vai Garotar todo o encheio Jesus falou que vai Sobrar teu nome Jesus falou que tu vai Gravar a clipe Jesus falou que vai Estar perder Jesus falou que vai Te colocar em gideão Jesus falou que vai Fazer coisa grande Na tua vida Mas para isso acontecer Vai passar processo Vai passar calunha Vai passar percepção Vai passar sorte Para fazer a obra em sua área Para ganhar alma Vai ter um preço E o preço não é fácil Às vezes vai passar limitação Vai passar fome Vai passar escassez Mas ele todo isso Dá graças ao Senhor Meu pai é o Senhor Porque em tudo isso O Senhor não te abandona Ele não te deixa Ele não mente para você Ele não retrocede Ele está contigo Dizendo vai 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 do seu plantio Vai do seu plantio No processo Vai do seu plantio Vai do seu plantio Minha filha Vai do seu plantio Meu filho Não vai voltar não Não vai parar não Não vai retroceder Mas vai avante Quando está aquele moço ali Vai dizer a José O que você procura Procura os meus irmãos Aí o moço vai dizer Eu ouvi dizer Vamos a Doutan Outra cidade José pega lá Sua carruagem E vai Para Doutan Quando José está chegando E voltando A Bíblia vai dizer Que é o longe É o longe Os irmãos vão perceber Que José está chegando Eles vão correr Vão tramar contra ele E vão dizer Lá vem o sonho Alguém está olhando para você E está dizendo Dessa forma Lá vem o sonhador Lá vem a sonhadora Jesus está dizendo Para alguém Nesta casa Jesus está dizendo Para alguém Nesta casa Pode sonhar Porque eu tenho Poder para a realização Pode sonhar Porque eu tenho Poder para a função Pode sonhar Porque eu vou exemplar Pode sonhar Porque eu vou realizar Pode sonhar Porque eu vou fazer O desejo do meu coração Vai acontecer Vai, 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 vai Vai acontecer Vai, vai, vai Vai acontecer Vai, vai Vai acontecer Aleluia A Bíblia vai dizer Que ele escorre E trama contra Pegam ele Jogam 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 ele O próprio irmão De sangue Joga ele Eu fico imaginando Tanto que Deus Cuida Porque se tiver esse ar O irmão O nosso foco O mundo Ele tinha morrido A boca Ai Jesus Cuida É só um processo O processo O processo não vai te matar Não O processo não vai te parar Não Mas o processo vai te dar força Vai te dar estabilidade Vai te dar graça Vai te dar estrutura Pra você almoçar o leve Vai te dar sede Vai te dar caixa Pra você almoçar o leve É só um processo Jogam ele Mas não vai morrer Nesse poço não Vamos jogar ele Dentro da sustentação E quem nunca Vem pra ir Quem nunca Sofreu humilhação Quem nunca Sofreu perseguição Quem nunca Foi afrontado E Essa afronta Não é pra te matar Mas é pra te Levantar O seu processo Mas é pra tu Chegar Aleluia Na vitória É pra tu Almoçar A tua vitória Mais rápido Jesus está falando Que você não vai perdendo Eu te levei Por este caminho Porque foi necessário Mas este caminho Não é pra teu morte Mas tu está passando Provação Tu está passando Desenço Tu está passando Deserto Tu está passando Sequidão Tu está passando Esmarsenço Tu está passando Frio Tu está passando Fome Não está passando Péssimo Mas Jesus me Trove pra te dizer É pra tu Chegar Na vitória Quem para No meio do processo Não alcança Não alcança Você já viu aquela pessoa Que você olha E fala Meu Deus Tem tudo de Deus Pra ser um grande Empregador Uma grande Empregadora Tem tudo de Deus Pra alcançar Lugares altos Pela misericórdia Do Senhor Porque eu e você Não é Mas por causa Do chamado Que Deus tem A tua vida Mas a gente Não tem Por que você Passa ano E entra ano Aquela pessoa Não é levantada Aí vão começar A perceber E quem O pastor Vai dizer O que Ele se não Quero Perguntar Não Entenda Você Que tudo É permissão Do Senhor Nada Vai acontecer Na tua história Sem a permissão Se não Vai levantar Porque Deus Não permitiu Aí você Tem que olhar Pra dentro de nós E perguntar Tudo Tem um processo De Deus Porque se eu te Peguei aqui agora Eu te falo Eu vou fazer Na tua vida Eu vou só Pra teu nome Eu vou te levantar Eu vou salvo A tua família Eu vou salvo A tua casa Jesus Eu te entrego amanhã Você não aguenta Você não tem estrutura Você não tem firmeza O vento vem Te leva A tempestade Vem te leva Por isso que você Vê tanto crente Dizendo Você vê assim Nossa Era de oscuro E naquela pessoa Onde está em outubro Novento Na última Que a pessoa Dizendo Não tem o que Estrutura Você precisa Criar raiz Você precisa Tentar o excesso O processo Da vida De José Pra ter raiz É pra ter o excesso É pra ter estrutura Porque vento Não vai te parar Tempestade Não vai te parar Calúnia Não vai te parar Perseguição Não vai te parar Ação Não vai te parar Porque Vem 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 Inverno Vem Principato Vem 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 Mas você Tá de pé 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 Porque você Tem estrutura 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 Emocional Estrutura 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 Você não vai Qualquer Pinto Você não vai Qualquer Cuxa Qualquer Conversa Qualquer Conversa Tá Quero Tirar Seu Fogo Deus Vai Dizendo Pra Alguém Não Vai Tirar Mais Porque Estrutura Porque Tão De Por Jato No Fogo Porque Tão Te Formando No Fogo Porque Tu É Mas Tu Eu Faço De Eu Não Te Desorra Porque Eu Vou Te Fazer Grande Porque Eu Vou Te Capacitar Porque Eu Vou Te Encher Porque Eu Vou Te Levantar Mas Esse Processo Não Vai Te Matar Vai Passar Uma Cargagem Uma Cargagem Ismaelitas Aí Eu Acho Interessante Que Rubens Vai Livrar José Da morte Não Matemos Não Derramemos Sangue Dele Porque Ele É O Nosso Irmão Vamos Render As vezes Render É Pior Do que Matar Porque A gente Fica Com É 10 Ano É 5 Ano É Vida Dura Falando Eu Não Esqueci Sabe Irmão Fez Sabe Irmão Passar Anos E Anos E Não Pastora Não Sai Daquele Imbro Especial Porque Não Libera O Perdão Não Aleluia Eu Não Esqueço Jesus Está Dizendo Eu Libero Perdão Esquece Eu Esquecimento Hoje Porque Eu Tenho Coisa Grande Para Porque Eu Não Tenho Para Ti É Coisa Grande É Coisa Grande Que Eu Tenho Na Tua História Não Tem Tempo Uma Falta De Infernal Libero Perdão Hoje Vender As Vender As É Me Matar Carrega Uma Vida Toda Aqui No Coração Jesus Está Dizendo Libero Perdão Hoje Saia Daqui Livre Saia Daqui Perco Saia Daqui Transformado Saia Daqui Restaurado Pelo Poder Da Palavra Pelo Poder Da Palavra Pelo Poder Da Palavra Pelo Poder Da Palavra Vamos vender José Por 20 20 peças De prata Eles Vendem José José Vai parar Dentro da Casa De Potifar A Mulher De Potifar Vai Desejar José Porque A Bíblia Vai Dizer Que José É Bonito José É Corvoce Então Ela Vai Desejar Eles Pegam Uma Túrica Vai Levar Mata Um Animal Passa Na Túrica E Vai Levar Eu Acho Interessante Que Os Irmãos Não Vão Us A Túrica Porque A Túrica É Para José A Túrica É Para Você Então Não Adianta De Perseguir Não Adianta Querer Tirar Teu Mistério Não Adianta Querer Te O Vida Porque Esta Túrica É Eles Façam Um Animal Ali Vão Mentir Sabe O que É Isso É Deus Dizendo Para Vim Para Você Para Você Quando Eles Não Conseguem Vestir A Túrica Eles Vão Tentar Manchar Toma Quando Eles Não Conseguem Tirar O Que Tu Tem Eles Vão Tentar Manchar Toma Eles Tiram A Túrica De José Mas Não Mata José Então É Isso Deus Dizendo Para Vim Para Você Ele Te Perseguiu Tentou Te Matar Não Conseguiu Agora Está Falando Mal De Você Para Tua Vizinhança Está Falando Mal De Você Na Escola Está Falando De Você Na Faculdade Mas Disseram Isso Disseram Aquilo Jesus Está Dizendo Fica Isso Luiz Eu Vou Te Diz Pai Porque Tem Gente Que Chega Que Eles Falam Pastor Pense Isso Eu Vou Fazer Isso Eu Vou Postar Isso No Instagram E Eu Vou Acabar Com Ela Jesus Está Dizendo Tu Não Vai Fazer Nada Porque Quando tu Se calem Eu Te Justifico Quando tu Se calem Eu 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 Você Mas Se tu Falar Deus Por Que Pastor Porque Deus Vai Precisar Fazer Justiça Você Já Vem Mas Se tu Calar Deus Fala Com Isso Deus Está Dizendo Nessa Você Tem Advogado Você Tem Um Advogado Você Tem Um Advogado Você Tem Um Advogado Você Tem Uma Tira Para Te Ver Entender Eles Não Conseguem Vixer Tudo Então Eles Vão Fazer O Que Tentar Benegrir Mais É Desse Gê As Vem A Pessoa Nem Te Cunha Se Não Goste De Você Alguém Falou Liberdade A Tão Respeito Mas Deus Estou Dizendo Para Você Fica Tranquilo Minha Filha Eu Te Justifico Fica Tranquilo Minha Filha Eu Sou Deus A Tua Vida Estou Preparando Uma Mesa Para Ti Perante Teus inimigos Meu Deus De Justiça É Posso Que Quando Ele Está Na Casa De Potifar A Mulher De Potifar Vai Desejamento E Vai Novamente Tirar A Capa De José E José Sopre Ranca Capa De José José Sai Correndo Porque José Fala Não Poderia Eu Pecar Contra Um Senhor De Todas As Se Tem Coisa Que Tu Deve Guardar Guarda O Seu Coração José Guardou O Coração Dele Da Maldade Dos irmãos José Guardou O Coração Dele Da Prisão José Guardou O Coração Dele Da Esposa De Potifar José Guardou O Coração Da A 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 Aleluia José Guardou Coração Dele De Tudo Que Vem Contra Ele Se De Tudo Que Deve Guardar Guarda Seu Guarda Deus Porque Seu Inimigo Sabe Ao teu Coração Já Deus Está Dizendo Para Alguém Deus Está Alerta Na Alguém Guarda O teu Coração Nesse De 2024 Deus Está Guardando Eu Profetizo Sobre A Tua Sobre A Tua História Sobre A Tua Casa Que Deus Está Guardando O teu Coração Fica De Eu Profetizo Que Deus Está Guardando O teu Coração Eu Acho Interessante Que José Guarda O coração Da Maldade Dos irmãos José Guarda Tua Prisão Inocente Mas A Bíblia Vai Dizer Que Em Tudo Deus Era Com José José Redido Deus Está Com Ele José Está Na Prisão Deus Está Com Ele José Está Na Casa De Motivar Deus Está Com José Está No Palácio Se Governador Deus Está Com Deus Está Com Você Se Deus Estiver Com Você Vai Ter Êxito Você Vai Alcançar Lugares Grandes Aleluia Aleluia Igreja Levanta Eu Vou Fazer A Oração 5 Minutos Eu Tenho Um Negócio De Deus Para Entregar Tão As pessoas Então Vou Parar Que É Pregar Amém Depois Achando É Trazer Uma Vigil Amém Passe Igreja Levanta Tua Amém Aleluia Eu Quero Fazer Um Mato Profético Aleluia Você Vai Falar Com Amém Essa Essa Dor Não Vai Me Matar Mas Vai Servir De Um Grande Testemunho Vai Adorando Vai Adorando Deus Está Dizendo Para Você Que Essa Dor Vai Te Matar Mas Vai Servir De Um Grande Testemunho Vai Adorando O Senhor Nessa Casa Porque Enquanto A Vida Na Vida Na Tua Casa